Olá galera, olá galera, olá galera. Hoje vamos jogar Pupy Playtime do Roblox, a Flops Playtime, junto com esses quatro manezão aqui. Quatro não, três. Eu sou o outro. É verdade. Isso é muito... Capítulo. 15 anos depois, um trágico acidente quebrou a Flop. Todo mundo desapareceu. Eu percebi o Trace que morreu atrás de um único clube. E o PC morrendo é o melhor que sabe. Ah, isso quer dizer que o nome do jogo deixou Flop do que... É, pra não pegar copyright. A fábrica foi abandonada até hoje. A Flop. Como você tá com isso? Ah tá, é a mesma coisa. Prontou. Minha só tá mais lenta. O seu tá mais lento do que o meu. A fábrica foi abandonada, os caras que trabalhavam desampararam. E tem que passar. Que é a única pista do bagulho. Ah, meu pai. Ah, você... Ah, e aqui, eu tenho uma lanterna. Ah, é? Não, não tenho não. Não, tem que pagar. Ah, que é a pagar. Foi engasado. Gente... Olha só, Flop's Playtime. E o Elkumi. O Elkumi. Ai, meu Deus. Meu Deus, mano. Que agonia. O Elkumi. Aqui tá nos piores gráficos e ainda tá lagando, mano. Que agonia, por quê? Tá trancado aqui. E aqui, tá trancado? Tá... Aqui, tá bloqueado. Bloqueado. Meu Deus. Não tá trancado, outro tá bloqueado. Ah, que legal. Que agonia, por quê? E aqui atrás? Eu vou procurar o bagulho. Então... Ah, tá. Aqui é a parte do código. Aqui é um código, não é cor, velho. Cadê aquele do trenzinho lá atrás? Ah, o código era... Opa, opa. Tem entrada aqui, ó. Cadê vocês? Ó, Luca. Eu tô entrando em qualquer lugar. Sofia, vem cá. Cadê você? É tu. Eu tô... Eu peguei... Que isso que eu peguei? Eu não sei, mas venha. Eu peguei doce do Natal. Tá, dane-se. Aí, tinha um código? Ah, esse é daqui. Tem uma chave. Eu não tinha chave. É uma chave, beleza. Eu peguei um pirulito. Um monte de doce do Natal. Abriu onde? Cadê tu? Ah, tu abriu a porta. Ah, isso. Eu peguei a chave pra nada. E sumiu agora. É que agonia, porque você fica de primeira pessoa. Eu não sou acostumada. Tem como pular, pelo menos isso. Cadê o tren? Cadê o tren? Tem que pegar o tren de carro. Ó, ó as cores do tren. É a senha, não é? As cores do tren. Ah, era a senha, né? Porque, tipo, ali é uma senha de números. Ah, porque não copiou, né? Vem aqui, pessoal. Não pode copiar. Oi, oi, oi. Ai, oi, oi. Ei, meu filho, espere. Eu que tô com o negócio. Os caras caem na frente. Vem, ó, menino. Eita, caí. Eita, caí de novo. Host, tem a ventilação. Isso não tem no... Os bugs playitais, não é verdade, não. Eles só aceitam, né? É, agora é final, Fito? E você passa pela ventilação? Olha aqui a senha, ó. Que barulho é esse? É 3, 6, 12. 3, 6, 12. Alguém se lembra que eu vou lá. 3, 6, 12. 3, 6, 12. Tá, deixa eu tentar ir aqui de novo. Eita. Tá quebrado essa parte. Acho que tá preso. Tudo bem. Não, aqui, aqui, amarelo. Ah, tá. 3, 6, 12. Vamos lá, vai lá. Tá. Os caras tão muito adiantados. Sou eu que tô gravando vídeo. Os caras já passaram, mano. Calma. Pronto. Calma, me segue. Vou pegar o bagulho. Peguei a mão. Tamo junto, pessoal. Pegou a mão já? Ué, peraí. E aí, gente? Ô, João Vitor, calma. Todo mundo ganhou a mão. Todo mundo ganhou a mão, já. Cadê? Ah, tá. Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei. Pera. Foi você ganho. Aqui, ó. Tô colocando aqui o negócio, pessoal. Bora, bora. Tá, bora. Peraí, João Vitor. Calma, calma. Eu tenho que ver. Eu tenho que gravar isso aqui. Calma. E a mão vermelha? Cara, rápido é desgraça, velho. Não, eu não sou rápido. Eu sou muito lento, filha. Agora tem. Oi, Yugi, Yugi. Vem. Olha só o bicho feio. Oi, 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 oi. Ele tá muito menor aqui, né? Eita, vamos aqui, ó. Boa, gente. Ele tá grande. Me dá um oi. Me dá um oi. Vai, cadê a minha mão, mano? Ah, não. Voltou. Oi, a minha mão. Cadê a minha mão? Eu vou colocar na cara dele a minha mão. É meio bizarro esse bagulho da mão, né? Ah, mas ele é pequenininho. Não tem como bater. Tá, beleza. Acho que ele tem que ir pra energia, não, mano? Tem que ir pra power. Tem que ir pra power. Tem que ir pra power. Não, não é energia, não. Não é energia, não. Tá bloqueado. Tem que fazer outra coisa. É isso. Ah, é vocês. Quando vocês acharem doce... Eu apertei alguma coisa. Eu tô entregando a eles, deu sim. Agora tem que ir pra energia. Agora tem que ir pra energia. Coloca na árvore. Tá, Maria. Vou te falar. Por que tá assim? Aqui, aqui, galera. Aqui, aqui, aqui. Eu tô ficando... Ah, não, aqui, não. 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 Cala a banca. O que é power? Power é poder. Energia. Ah, tá. Tá tranquilo. Peguei a chave. Peguei a chave na mão dela. Você achou? Beleza. Calma. Calma, amigo. Calma. O vídeo is my... Calma. É o vídeo de... Me prenderam a... Meu Deus. Meu Deus. Já entrei. Tchau. Beleza, bora. Cadê tu, Joe Play? Vem. Vamos, mano. Eu fechei a porta, mas... Meu Deus. Fazer esse bagulho de energia vai ser uma coisa precária. Peraí, peraí. Vou colocar um negócio lá. Vou colocar um negócio. Peraí. Ó, tem sangue aqui. Que legal. Que divertido. É sujeira. Sujeira, mano. Tô colocando isso aí na árvore de natal do Floppy. Mano, essa é difícil. Isso, velho. Fechei a porta. Conseguiu? Isso. Sujo. A energia voltou. Ah, voltou. Eu não tô fazendo nada, tá ligado? Eu só sei. Eu acho que ele vai ter sumido. Ligou não, aqui, galerinha. Ligou não. Não, ligou não. Eu tô agitando. Mais de um. É mais de um que tem que ligar, ó. Tem outros. Ó, tem aqui, ó, que não tá ligado, ó. Isso daqui, ó. Isso aqui? Não tá ligado. Calma, tem uma fonte de energia que é aqui, ó. Ligar o vermelho. É, então eu pego com a mão. Tem como pegar? Ah, cada um dos vermelhos pra ligar. Ah, ligou. Ah, tá. Ah, tá. Ah, você já tá, né? Beleza. Isso. Aqui, ó, tem mais duas. Isso. Ó, tem que ligar pra qual? Aqui, ó. Tem uma vermelha. Tem uma amarela. Tem uma amarela aqui faltando. Ah, véi, não foi, mano. Ah, é porque é por aqui, ó. Por aqui? Não sei. Eu vou pegar lá, beleza? Vou ver. Não sei, véi. Sinceramente. Cadê os outros amarelos? Cadê os outros amarelos? Ah, tá. Achei, achei aqui. Achei aqui. Peraí. Ah, não consigo usar. É difícil. Ué. Legal que eu não faço nada. Deixa aí, mano. Cadê os outros amarelos, mano? Aqui, véi. É porque já tá. Como é que faz isso? Menso e eu. Tem ruim. Tem uma longitude, véi. Você não tem como fazer tudo. 100%. Ó, aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Que tá desligada. Não, não, liguei. Mas esse era o verde. Tenho certeza que você conseguiu. O jovem ainda achou que ele era o amarelo. Ah, era. Era. É o... Ah, não. Esse é o amarelo. Vá, galerinha. Vá, galera. Vá, galera. Esse aqui é o azul. Eu vou pegar o azul, calma. Azul, você é uma bestaada. Ajuda aqui, homem. O que foi, mano? Aqui, a mão. Beleza. Vai. Vai, mano. Minha mão tá toda bugada, véi. Tem que aceitar. Aí, pronto. Que bonitinho. Aê, mãe. Bora ver aqui o Yogiado. Aê, amê. Toma a luz. Ó, que demora. Yogiado sumiu. Uau. Que previsível. Yogiado sumiu. Yogiado sumiu. O Ruku Hugo. O Ruku Hugo. Então abre essa porta aqui. Vem abrir essa porta aqui, gente. Ó a porta. Cadê? Que porta. Abre da porta. Tá. Ali é vermelho, não tem como. É vermelho. Aí, ali tá quebrado, então. Eu ia falar como se abre, né? Que isso? Eu já volto, gente. Pega o negócio, pera aí. Pega o negócio pra colocar na árvore. Pega o negócio pra colocar pra... Eu achei um. Eu coloquei já. Pronto. É quinze. Vai. São quinze? São quinze. São quinze. E eu coloquei essa que eu peguei. Vou voltar pra cá. Você não achou nenhuma. Ah, mas eu tinha pego uma. Tinha acabado de pegar uma. A mão ali, a mão ali, ó. Aonde, aonde? Aonde, véi? Perdeu já. Perdeu já. Ela foi embora. Ah, véi. Por aqui você que tá sendo adiantado. Vou colocar o negócio na árvore agora. Vai faltar só um. Vai faltar só um. Aqui, ó. Achei outro doce. Achei? Achei. Eu já peguei. Eu coloquei na árvore. 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 Pegando e colocando coisa na árvore de natal dele. E roubando qualquer coisa que tem pela frente. Ele não tá roubando. Ele só tá pegando do chão aleatoriamente. Gente, falta mais doce. Tô dando pra ele. Tem um doce por aí? Não sei. Tem não, tem não. Só sei nada seca pra cá. O gravador que tá indo pra cá, mano? Não sei. É porque eu tava procurando os doces. Não sei. Os doces já estão em tudinho. Tem que ir pra frente agora. O que foi isso? Meu Deus, Lucas. Ah, tem como correr. O Hugu passou aqui. O Hugu passou aqui. Não apareceu pra mim não, mano. Não apareceu pra mim também. Alguém tem isso daqui? Não tem esse bagulho de... Ah. Vamos procurar os doces aqui. Vamos procurar os doces. Falta só um. Ó, gente. Aqui, ó. Tem uns negocinho pra colocar. Doce natalino em janeiro. Pulei. O quê? Não, pô. Não tem. Tá morrendo. O que eu tô fazendo? Beleza. É muito cópia, velho. A mão vermelha. Ali, ali, ó. Só pegar. Peguei. Oxe, eu não tô conseguindo pegar. Peguei, peguei. Opa. Pegou, não. Não tá aparecendo. Peguei, cara. Pegou no meu... Tá no meu inventário. Que suspeito. Ali, o verde. Já peguei o verde. Peguei o verde também. Ué, pera. Como é que sobe? Ah, tá. Ué. Cadê os outros? Peguei o verde e o laranja. Aqui, o laranja. O laranja. Eu achei vermelho também. Onde tá o vermelho? Tá por ali, na esquerda. Aqui, ó. Pega. Mano, cadê o outro negócio, mano? Aqui, Maria. Vem cá. Tá vendo o meu nome? Ah, tô vendo. Por aqui. Acho que eu preciso de um óculos. Ah, amei. Ah, tá. Achei. Pronto. Falta só dois. Falta só dois. Cadê? Falta dois? Ué. Eu tô com o vermelho. Eu tô com o vermelho. Cadê? Ué. Como é que eu volto? Azul eu achei. Eu tenho o vermelho. Deixa eu colocar lá. Tá. Então coloca. Eu tô conseguindo pegar. Mano, pra correr, você não precisa segurar o shift. É só você apertar. É só apertar uma outra vez. Aqui, coloquei o vermelho. Só falta o azul. Azul? Como será que o azul tá? Vamos, venha. Achei. Achei. Mas eu tô com ele. Coloca aí. Pronto. Agora vai vim. Ah, o João Vitor já achou. Meu Deus, viu? Meu Deus, viu? Eu tô com a mão azul. Será que eu pego a vermelha? Onde você te põe? Eu tô caindo. Como é que ele te pega? Cadê a vermelha? Deveria aparecer agora. Aí, ó. Eu vou pegar a vermelha. Apareceu pra mim. Tá aqui. Apareceu sim. Aqui, ó. Peguei. Pegou? Ah, é... É... É Ikea, ó. É a vermelha. Ikea é a azul pra mim. Olha aqui, ó. Eu também tô com a mão vermelha. Então, bora usar aqui, ó. Agora tem que usar as duas. Eu tô tentando abrir a porta aqui. Abri. Com licença, que eu preciso de espaço. Ah, tá. O João Vitor já abriu. Que adiantado. Aqui nós é speedruns. Aqui nós é apressado. Speedruns. O vídeo vai tá... Esse aqui é o puzzle. Puzzle, puzzle. Peraí, eu sei como é o puzzle. Ah, já sei o que é isso. Peraí. Ah, véi. Onde eu play? Calma, mamã. Estou passando na minha frente. Ah, só pode usar uma de cada uma. Nossa, que desiste. Peraí. Ah, eu sei como é que é o puzzle. Aqui, ó. Pronto. Estou difícil de comer. Aqui. Esse. Oh, meu Deus. Que isso? Se eu não levar, eu tô te sequestrado. Acho que vai virar uma caixa. Não, calma. A gente vai fazer o brinquedo aqui, ó. Ah, tá. Make a pet. Eu posso fazer isso aqui, gente. Eu quero fazer um gato. É um chateleiro. Como eu faço aquele gatinho lá, bem fofinho? É um polvo, John Vitor. Polvino! Beleza. Beleza. Cadê o brinquedo? Agora a gente tem que passar ali, a gente tem que fazer o brinquedo. Agora é ali, ó, se não me engano. Aquela parte. É aqui. Tô subindo, tô subindo. Essa parte é a pior. Não, não é. É porque parece o... A parte pior é quando você vai fritar o Hang-Hug. Aí é a parte pior. Você joga a caixa pra ele cair, mas é difícil pegar a caixa. Eu nem sei como é que vai ser esse negócio da caixa. Então... Ué, calma, calma. Tem que pegar o negócio, a Sofia morreu. Eu morri. E ela tem que pagar pra voltar. Isso caiu foda. Pera, tem que pagar pra o que? Mano, ela morreu. A Sofia morreu com o que? Ela caiu aqui. Ela só pulou. Tem bugar o game. Tem como. Tem como. Tem como. Bora. Eu não. Consegui. Buguei o game. Buguei o game. Bora. O Jubilei conseguiu puxar o negócio. O John Play também é muita inteligência, né? O cara morreu também. Isso. Pessoa, dá respawn. Tenha calma. Cada um melhor que o outro. O John Vitor com as asas dele atrapalhou a visão. O John Vitor tem que pagar. O John Vitor tem que pagar. Tem que pagar pra dar respawn. Puxa ali pra mim, aponte. Peraí. Ué, puxou, puxou. Tem que puxar com o azul. Vai lá, Joito. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu puxei igual a vermelha. E foi, eu puxei com o azul. Eu acho que eu puxei com o vermelho, né? Aí, conseguiu fazer azul. Ou melhor, você conseguiu pegar azul. Mano, isso é mais prazo do que terror, velho, né? Não, vermelha, mano. Eita, verde. Negócio verde. Aí, um foi. Ó, Joito, puxa aqui, Joito. Peraí, tem buraco aí. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Peraí, tu vou puxar. Não tô conseguindo puxar. Aí, puxei. Tenta me guiar, mano, que eu não sei qual é o caminho. Aí, você vai ter que puxar a outra aí, que eu não consigo, não. Ô, meu Deus, não foi. Não foi o lençol aqui. Aí, foi. Lençol. Sim, mano. Vai, puxa aí o negócio. Ah! Que susto! Meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não sei. Peraí, 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 peraí. Agora eu fiquei muito confuso. Ele me botou a cena na minha frente, hein? Peraí. Ah, fui, fui. Peraí, vai pra trás. Vai lá, vai lá, vai lá. Calma aí, cuidado com o TP, viu? Vai lá, vai lá, vai lá. Não sei se eu consigo puxar. Não, coloco, puxa aí. Não sei se vai. Tem que ficar bem no cantinho, mas... Ah, não foi. Foi, foi, beleza. Aí, foi. Aí, a primeira parte que aparece ele com o chapéu de Papai Noel. Beleza, beleza. É agora. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Pra que colocar a música do Rota, meu amigo? Pra todo mundo ouvir. É, pra todo mundo ouvir, faz sentido, né? Compreensível, até embande. Pronto, agora eu tenho que puxar os bagulhos aqui. Agora é a parte, mano. Puxa aí pra nós. Essa é a parte que eu menos entendo desse jogo. É a parte que eu sempre pulo, hein? Puxa. Puxa aí, ó. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Puxa o quê? Puxa o quê? Puxa os bagulhos. Isso aqui, homem. E eu puxei isso aqui, ó. Ah, tá. Não tá indo. Ai, puxa, mano. Que ponto que eu tenho que puxar? Mira certinho, mira certinho. Eu tenho que puxar a alavanca. Eu tô tentando mirar certinho, amigo. Ah, não. Só tem que vir aqui perto e puxar. É, tem que chegar aí, não. Ah, mano. Aí, ó. Tá fazendo ali, ó. Tá encomenda ali. Essa é a parte que você só espera, tá ligado? Você só espera. Só aceita a vida. Puxou a outra? Puxou a outra? Ele não puxou, não. Tu tem que puxar aí. Puxa. 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 Ué. Ué. Qual outra? É, foi puxar. O jovem tu puxou. Tá vindo aqui, ó. Aqui, ó. Você tá indo, mano. Tô gravando. Você tá indo. Tô gravando. Tá indo. Tá indo os dois, já. Ó as caixas. Ó as caixas vindo, ó. Que bonito, Dodi. Ó que bonito. É isso, mano. Ó lá. Rano, eu tô conseguindo ver vocês de onde eu morri. Ah, o cara consegue ver nós do ponto de morte. Vai vir aqui, no caso, né? É engraçado que o negócio diz. Pessoas não podem entrar. A primeira coisa que o cara faz quando o Hang-Wong aparece. Bora entrar, isso aqui. Ei, brinquedo, cadê a turma? Brinquedo morre, viu? Tem que apertar aqui no meio, no botão. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ah tá. Vem os dois, eu acho. Ou não? Vem um. É só um. É só um. O bicho de peludinho. É o Bruno. O Friend. O Friend. Vamo lá. Peguei o Andu. Ok. Ai, que lindo. É agora. Pega, tá vendo? Corre, corre. O menino vai com toda velocidade. Corre, moleque. Tem que mudar sprint. Nem tem como correr. Eu sei que tem como correr. Eu sei. Ai, logo, logo, logo. Dois, eu sei que... Nossa. Eu fui... Ah, véi. Ah, não, mano. Ah, não. Eu fui direto. Eu fui na direção dele, mano. Ah, véi. Eu fui... Eu fui... Eu fui... Eu fui... Eu fui...